Tá doida, garota? Deu pra ficar vendo a sobração agora, foi? Não, Pérola, só foi um susto. É porque, pelo jeito, a gente tem um vizinho novo. Há quanto tempo não mora ninguém aí? Sim, normal. Alguém deve ter comprado a casa. Mas vamos voltar a fazer a tarefa, tá? Sim, vamos. Mas por um instante, eu tive o pressentimento que as aventuras da pequena Sara irão voltar. Ai, garota, nada a ver, é só um novo vizinho. Pude falar o meu cabai sair porque essa tarefa é pra amanhã? Ai! 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 E aí, Sara, passou o medo? Que medo, menina. Medo de quê? Da janela do lado do nosso quarto. Ah, sim, é uma moça que veio morar aqui do lado de casa. A mamãe até já fez amizade com ela. Pois é, ainda bem que o mistério da nossa nova vizinha já foi resolvido. Agora eu vou mostrar o mistério. Ó, por que te abates, minha alma? Quê? Como assim? Sara, Sara, eu tenho canto, eu faço canto e você faz balé. Agora eu vou pra minha aula porque eu tenho mais o que fazer, tá bom? Depois a gente conversa. Tá. Mas quando você voltar a gente vai conversar. Eu quero saber o que aconteceu, eu quero te ajudar, tá bom? Nós conversaremos, mas depois dá porque eu tô atrasada e eu tenho que ir. Tchau. Mas eu não tenho nada, valeu? Senhor, eu sinto que vem problema por aí. Me ajuda, senhor. O que será que a Pérola tem? Ela tá triste, estranha, desde que pegou algo no correio. Ela falou que era uma fatura pra mamãe. Será mesmo? Será que essa carta tem alguma coisa a ver com a tristeza dela? Isso eu vou descobrir. Quer saber? Eu vou me arrumar, senão eu vou chegar atrasada. Pérola, eu já acabei de me arrumar, a gente tá atrasada, a mamãe tá esperando a gente lá fora. Vou te esperar lá também, tá? Vai rápido. Tá, tá, eu já vou. Pode ir indo. Me espera lá fora, tá? Tenho que esconder isso aqui no lugar mais secreto. Ai, meu Deus. Aonde? Pérola, vamos logo, garota. Já vai, já vai. Tô indo. Pérola, o que você tá fazendo abrindo a correspondência da mamãe? Calma, garota, você tava vendo. O que foi? Tá nervosa? Eu tô nervosa? Você que ficou estranha depois que achou essa correspondência. Por que não entregou logo pra mamãe? Tá bom, maninha. Já vou fazer isso, tá bom? Pra ver se você para de me encher. Tem alguma coisa errada e eu vou descobrir. Nesse quarto aqui, ninguém vai achar. Aqui. Ninguém vai procurar aqui. Pronto, já entreguei pra ela. Satisfeita? Ainda não. Vou lá com o amor e descobrir do que se trata essa correspondência tão misteriosa que te deixou tão triste. Ai, Sarah, Sarah. Ai, tá doendo, Sarah, Sarah. O que foi, Pérola? O que aconteceu? Ai, eu tô me sentindo um pouco mal. Eu preciso só que você fique aqui comigo. Tá, calma. Eu tô aqui. Ai. Ufa. Essa foi por pouco. Ai. Vou ficar aqui com você até você ficar melhor. Sarah. Qual vai ser o maior sonho? Essa é uma grande bailarina. E o seu? É ser cantora. Não é à toa que eu faço aula de canto, mas... Eu nunca seria capaz de, sei lá, me afastar de você pra... Não sei, pra ir pra uma escola fora daqui. É. Nem eu pretendo fazer isso. Mentira, garota. Fala. Seu sonho é ser uma bailarina famosa e estudar uma escola chique. Você não gosta da gente. A gente te tirou da rua. Passei 13 anos te procurando. E você não tem nem um pouco de amor pela gente. Tá ficando louca, garota? Por que você tá falando isso? Eu nunca pensei em ir embora. Nunca pensei em deixar vocês. Que deu na minha irmã? Por que ela falou isso? Eu? Estudar fora? Eu vou descobrir o que que tá acontecendo. Ah, se vou. Tá aqui a prova daquela falsa mentirosa. Se depender de mim, ela nunca vai ter isso. Amanhã mesmo eu vou queimar essa carta. Aquele dia que eu vi a Sarah pela primeira vez, a gente amou tão grande por ela. Quem será que tá batendo na porta? Deixa eu ver quem. Oi, o que você deseja? Oi, você pode me dar um copo com água? Esté, você viu como a menina é bonita? Ela deve ser muito rica. Muito obrigada. Que Deus te abençoe. Ela não me ama como eu a amo. E isso é a prova disso. Eu vou dar um fim agora nessa correspondência. Pérola, por que você tá fazendo isso? Falsa. Pérola, o que você entendeu dessa correspondência? Tá bem claro aí. Você se inscreveu numa escola dos Estados Unidos. Vai passar um ano longe da gente. Pérola, preste atenção. Você leu tudo. Não, o começo já tá bem claro. Então preste atenção que eu vou ler pra você. Sua inscrição foi aprovada. E temos o prazer de comunicar. Que estaremos aí em dezembro para fazer um teste. Teste, tanto com você, quanto com sua irmã. Teste? De que? Explica! Pérola, essa escola é fora do Brasil. E eles vão vir pra cá em dezembro. E nós vamos poder fazer o teste. E se nós passarmos, nós vamos fazer uma apresentação fora do Brasil. Com tudo pago. E nossos pais vão poder ir também. Só precisamos nos esforçar. Eu no balé e você no canto. Sério isso? Claro. Você acha que eu teria coragem de deixar vocês aqui? Sarah, me perdoa. Sério, me perdoe de coração. Eu tive muito medo de perder você. Nunca vai acontecer. Mas agora eu vou me arrumar pro balé. Pra me preparar pra prova. E você vai se preparar também. Porque em dezembro já tá aí. Quando te encontrei Tudo novo você faz Os abraços que senti Me fizeram prosseguir Várias vezes eu caí E você me levou Eu achava exalim E você vai se preparar Espeito das fraquezas Diante da tua grandeza O que se enverrou o coração sente O corpo responde-me amadamente São da glória este coração Veja, Senhor, se não tenho razão Mas eu não quero ser doação, não Espírito Santo pode se achegar E fazer morada E fazer morada Espírito Santo Mora em mim O meu coração é o teu lugar Faça morada Eu te convido A nunca mais me deixar aqui Faça morada em mim Faça morada em mim Faça morada em mim Faça morada em mim O meu coração é o teu lugar E o teu lugar Faça morada em mim Amém. 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 Amém.